Salve, salve, segundão! O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Hoje vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Aula 17, falando da urbanização brasileira. Nós iniciamos a unidade 20, formação no território e organização espacial urbana do Brasil. Falamos um pouco sobre o início desse processo de ocupação das primeiras cidades, da ocupação da faixa litorânea, da economia arquipélago, das atividades econômicas do período colonial e também do tropeirismo, com grande influência aqui na origem de algumas cidades paranaenses, inclusive. Ajustando aqui os nossos materiais, na página 27, hoje dando sequência às cidades do café e das indústrias, principalmente na região sudeste. A expansão da cafeicultura durante os séculos 19 e 20, pelo sudeste e parte do sul brasileiro, mais uma vez confirmou a relação entre a prosperidade da atividade econômica e a urbanização. A marcha do café, durante esse período, foi derrubando florestas, criando fazendas, cidades e ferrovias. Os cafezais e a cafeicultura passaram do vale do Paraíba, do sul, nos atuais estados do Rio de Janeiro e leste de São Paulo, para o sul de Minas, centro-sul de São Paulo e, em seguida, oeste paulista, enquanto se deslocavam simultaneamente pelo norte do Paraná. Regiões onde predomina o solo conhecido popularmente como terra roxa. E, na verdade, foi nessas condições do vale do Paraíba do sul que o café encontrou as condições naturais ideais para o seu cultivo, para o seu desenvolvimento. Já haviam ocorrido tentativas de desenvolver agricultura na região norte do Brasil, por exemplo, mas o solo de terra roxa, como aí mencionado, foi o grande diferencial mesmo no desenvolvimento da agricultura. Assim, São Paulo, uma cidade de certa forma periférica no período colonial e no início do império, cresceu exponencialmente em importância econômica e em quantidade de população com o desenvolvimento da cafeicultura. Sua localização privilegiada entre os cafezais do interior paulista e o porto de Santos fez de São Paulo um porto seco para o café, ou seja, onde convergiam as ferrovias que, na segunda metade do século XIX, substituíram os caminhos de tropas de moares, nulas do tropeirismo. Por meio delas circulavam e trens carregados de café. Então, o mapa demonstra claramente aqui as inúmeras ferrovias que tiveram um papel fundamental nesse transporte do café, passando por São Paulo, como descrito no texto, até chegar ao porto de Santos e sendo então embarcado para exportação. todo o capital gerado pelo café, a demanda por mão de obra, sistema de bancos, comércio, tudo isso foi impulsionado pela cafeicultura, que, sabedores da história, como vocês são, a partir da crise de 1929, da crise da cafeicultura, impulsionou a industrialização, que contou, então, com os fatores locacionais já pré-existentes da cafeicultura. A mão de obra, o capital, principalmente, o mercado consumidor, a proximidade geográfica com Minas Gerais, que passou a fornecer a matéria-prima, no caso, para as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, da era Vargas, foi uma combinação de fatores que condicionou a esse impulso industrial e, consequentemente, urbano na grande São Paulo, principalmente na capital paulista e também no Rio de Janeiro. Muito bem, em São Paulo se instalaram ainda armazéns e silos para estocar o café, escritórios comerciais e bancos para negociar seu preço para exportação. Por fim, era transportado por ferrovias atravessando a Serra do Mar até alcançar o Porto de Santos. O café alavancou, muito importante, a indústria na cidade de São Paulo e inaugurou o processo de industrialização brasileira. Havia indústrias antes desse período no Brasil, indústrias incipientes, um processo ainda inicial de uma implantação, de um período denominado de implantação da indústria no Brasil. Mas a chamada Revolução Industrial Brasileira, a partir, então, desse momento. Não se esquecendo que houve também a combinação de um fator político, que seria a chegada de Vargas ao poder. Quebrando, então, a velha conhecida política café com leite. Isso porque, ao acumular capital, muito importante, a origem do capital para a indústria brasileira proveniente, oriunda do café, muitos dos investidores da cafeicultura ligados ao comércio internacional do produto passaram a investir na instalação de indústrias no município de São Paulo. Essa nova forma de circular e gerar ainda mais capital se intensificou durante a crise internacional de 1929, a qual, por algum tempo, derrubou a produção e a venda do café brasileiro. Nesse período, muitos dos trabalhadores das lavouras, entre eles milhares de imigrantes italianos, vieram para a capital paulista e passaram a exercer o trabalho de operários, das primeiras fábricas, predominantemente de vestuário e de alimentos. A abertura de novas vagas de trabalho proporcionada pela industrialização fez a população da cidade de São Paulo multiplicar-se rapidamente. Pouco mais de 400 anos após sua fundação, tornou-se a mais populosa entre as cidades brasileiras, ultrapassando o Rio de Janeiro, então capital da república. Em meados do século XX, com a expansão do setor industrial e de serviços, as duas maiores cidades brasileiras recebiam anualmente milhares de imigrantes de diferentes regiões do país. Em São Paulo, porém, com o polo industrial se expandindo e migrando da capital para a periferia, a região denominada de ABC paulista, o fenômeno de atração migratório foi ainda mais intenso. A macrocefalia urbana que a gente já havia, então, mencionado anteriormente. A nova capital federal e as cidades à beira das rodovias. Vamos para o centro-oeste. A construção de Brasília e a consequente transferência da capital do país para o Cerrado, em 1960, ano de inauguração da capital Brasília, deram novo ânimo ao povoamento, à urbanização e ao desenvolvimento agropecuário da região centro-oeste do Brasil. A nova capital federal destacou-se pelo seu projeto urbanístico peculiar, de largas avenidas, extensas quadras e praças, além de a famada arquitetura de várias de suas edificações. Parte dos milhares de trabalhadores que ajudaram a construí-la fixou moradia em suas cercanias, no seu entorno, compondo as então denominadas cidades satélites, cuja infraestrutura difere da instalada em Brasília, muito mais precária ou inexistente. A Lei nº 5.545, de 1964, o Distrito Federal passou a ser dividido em regiões administrativas. Brasília constitui uma delas, totalizando 31 atualmente. Cidades satélites. Termos se referem às dependências ou dependências de localidades que ficam no entorno de uma cidade polarizada e que, em muitos casos, caracterizam-se como cidades dormitórios. Aquilo que a gente já falou da migração pendular. Apresentam elevada densidade populacional, carência de determinadas infraestruturas urbanas e também contrastes socioeconômicos maiores que o polo. Aqui o famoso plano piloto e também a Catedral Metropolitana, um dos muitos pontos turísticos da arquitetura de Brasília. O período em que Brasília foi construída se caracterizou também, em nível federal, pela opção de várias, desculpa, de opção viária de extensas rodovias, que coincide com a política da industrialização, do plano de metas do governo JK. Com isso, a capital brasileira tornou-se o centro de um sistema radial de rodovias que, seguindo em diferentes direções, a conecta com outras áreas do país. As rodovias que seguem para o norte e para o oeste, como a Belém-Brasília, a BR-010, e a Cuiabá-Brasília, a BR-070, tornaram-se eixos ao longo dos quais foram criadas e se desenvolveram inúmeras jovens cidades. Sua população logo se compôs de forma predominante por migrantes provenientes das regiões sul, sudeste e nordeste, motivados pela abertura da nova fronteira agrícola no norte e no noroeste do país. que também já mencionamos em outras oportunidades, quando estudamos as migrações, a participação dos sulistas, dos paulistas e mineiros nesse processo migratório da fronteira agrícola, da expansão das fronteiras agrícolas brasileiras. Esse fenômeno da formação de cidades ao longo dos eixos de ligação também acentuou intensamente no decorrer das décadas de 70 e 80, principalmente na região norte do país. Enquanto as cidades mais antigas da Amazônia nasceram às margens de seus grandes rios, as cidades criadas ao fim do século XX, principalmente ao sul e leste da região, originaram-se às margens de rodovias. Isso estava dentro do projeto também de integração nacional da ocupação mais efetiva das regiões centro-oeste e norte do país. Mesmo com o gradativo processo de povoamento, a formação de cidades pelo interior do país, a concentração demográfica e urbana se dá visivelmente na faixa oriental do território brasileiro, por influência daquele processo que nós observamos colonial lá na aula anterior. As mais populosas cidades, entre elas a maioria das metrópoles, encontram-se nessa região, entre a faixa costeira e a cerca de 300 quilômetros dela. As relações de poder exercidas na política, na economia e na cultura, também ali se concentram, compondo-se, compondo e propagando suas redes urbanas. Aí o mapa das densidades, né, demográficas do território brasileiro, e se comprova facilmente a maior concentração populacional nessa faixa aqui que acompanha a região costeira do território brasileiro. Sendo assim, avançamos um pouco mais nesse entendimento sobre o acelerado e desordenado processo de urbanização brasileiro. Fica a conhecida velha dica de exercícios da apostila, do CEA. Ocorrendo dúvidas, né, ocorrendo alguma dificuldade, Por favor, compartilhem conosco nas nossas aulas do BIT, para que juntos possamos compreender e solucionar as dificuldades. Ok? Aquele recadinho tradicional. Fechou o seu coração. Fui.